Fala pessoal, a gente chega para falar dessa derrota da equipe do Ceará, 3x2 contra o Mirassol fora de casa. Um primeiro tempo em que o Mirassol acabou sendo efetivo fazendo dois gols, muito também por conta de erros individuais, no caso do segundo gol do Paulo Vitor, e erros coletivos ali de marcação no primeiro, quando a bola entra na área, o Rai Ramos não dá o combate, o Facundo Castro fica assistindo, não chega uma cobertura, e aí o Fernandinho acaba fazendo 1x0, no primeiro tempo onde o Ceará acabou tendo mais aposta de bola, mas faltou muita força ofensiva ao Vinegra para poder ter mais chances de gol, para tentar talvez diminuir o prejuízo. Porque o Mirassol, apesar de ter sido efetivo e ter tido outras oportunidades, não fez um jogo para 2x0, para uma diferença desse tamanho entre o primeiro e o segundo tempo. Acho que o Ceará começou bem, teve 15 minutos ali de um jogo muito duelado, nivelado, o Ceará conseguindo sair de forma mais vertical, como eu disse, o Mirassol faz 1x0, se impõe, acaba fazendo 2x0 num erro individual, e vai para o intervalo com uma vantagem que imaginava ser difícil de reverter. Na volta do intervalo, o Mancini já vem com o Bruninho e também com o Janderson. Qual foi um dos grandes pontos limitadores do Ceará no primeiro tempo? A falta de velocidade para atacar. O Ceará era um time técnico, mas não conseguia se desvencilhar da marcação do Mirassol. Teve um lance emblemático, que é a segunda finalização do Ceará no primeiro tempo, que é um chute do Lourenço. Mas o Aylan está puxando um contra-ataque, 2x2, a defesa do Mirassol volta inteira e não aparece ninguém do Ceará. Só depois ele consegue o passo para o Lourenço, que ainda descobre uma finalização e o Muralha acaba fazendo a defesa. Com a volta do Janderson e do Bruninho, o time ganha um pouco mais de velocidade, e somado a isso o Mirassol baixou um pouco. Talvez acreditando que o Ceará não fosse ter tanta força ofensiva, talvez até entendendo que o jogo já estava mais controlado, baixou demais, deu espaço para o Ceará, que ali por volta dos 20 minutos, 20, 23 mais ou menos, 21, 23, o Ceará faz o 2x1 numa jogada pelo lado esquerdo, que o Paulo Vitor Cruz e o Janderson completam. Um lance praticamente depois ali de ataque do Ceará, um escanteio, veio o cruzamento. O David Ricardo briga pela bola e o Lourenço acaba finalizando. A bola desvia no Aylan, mas o juiz, pelo menos a priori, deu o gol para o Lourenço. O Ceará consegue um empate com 20 minutos contra o Mirassol, que parecia que não queria mais muito o jogo, não estava entendendo muito como é que funcionava o jogo, e projetava-se um Ceará até tendo chances, oportunidades de chegar ao gol da vitória. Mas aí o Mirassol volta um pouco a atacar, a criar chances, algo muito parelho, e vem uma falta na entrada da área, que o Danielzinho acaba finalizando, a bola parada fazendo a diferença. Pelo que foi o segundo tempo, o Mirassol não merecia vencer o jogo. A soma dos dois tempos, acho que o empate seria o resultado mais justo. Acho que o Mirassol abdicou muito de jogar, o Ceará foi brioso para conseguir o empate, apesar que também no final do segundo tempo faltou um pouco mais de tranquilidade e lucidez para poder as jogadas serem criadas com mais propriedade. O Mancini ainda tentou colocar o Barceló, ainda tentou colocar o Castilho, mas as mudanças acabaram não surtindo tanto efeito. O Ceará que ainda perdeu o Matheus Felipe expulso, muito destemperado. Outra característica ruim desse time do Ceará nesse começo de Série B, o Mancini já falou sobre isso na coletiva contra o Goiás, o Ceará voltou a questionar muito a arbitragem, e aqui eu não estou defendendo. Acho que em muitos lances a arbitragem realmente comprometeu. Dá para entender a insatisfação, a irritação dos jogadores, mas jogadores profissionais precisam controlar um pouco mais esse ímpeto para administrar durante o jogo todo, durante o campeonato. E a gente falava na transmissão, Matheus Felipe vai correr risco até o final da partida. Se ele fizer uma falta boba, ele vai tomar um segundo cartão. E isso acabou acontecendo, a falta nem foi boba. Ele matou um contra-ataque mesmo, mas acabou pagando pela reclamação lá no começo. E isso precisa ser prontamente cobrado e refletido para que isso não aconteça novamente. O fato é que o Ceará é derrotado. Duas partidas, um ponto conquistado. Já se distancia dos primeiros times, das primeiras colocações. Tem quatro times que fizeram seis pontos. O Ceará já está a cinco deles, no mínimo duas rodadas para chegar próximo, para chegar a empatar pelo menos. Então realmente é uma situação que vai precisar ser revista. O Ceará tem um duelo pela Copa do Brasil contra o CRB. Depois o CRB de novo pela Série B. Então é um momento de já tentar recuperar os jogadores que não estiveram hoje, como o Pulga ou o Saulo Mineiro, para não desgarrar e permanecer próximo a essa zona de classificação, que é o grande objetivo do Ceará no ano. Não há como negar. Esse comentário do jogo, deixa aí a tua opinião. Também quero saber, falar um pouco sobre isso. Valeu!